Que Cavaleiro Ele é, ele é, ele é, cavaleiro de nosso senhor Que Cavaleiro é aquele que vem cavalgando pelo céu azul Ele é seu ocumbeiro amarelo e é defensor do Cruzeiro do Sul Que Cavaleiro é aquele que vem cavalgando pelo céu azul Ele é seu ocumbeiro amarelo e é defensor do Cruzeiro do Sul Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é, cavaleiro de nosso senhor Que Cavaleiro é aquele que vem cavalgando pelo céu azul Ele é seu ocumbeiro amarelo e é defensor do Cruzeiro do Sul Que Cavaleiro é aquele que vem cavalgando pelo céu azul Ele é seu ocumbeiro amarelo e é defensor do Cruzeiro do Sul Ele é, 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 cavaleiro de nosso senhor Ele é, 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 cavaleiro de nosso senhor Ele é, 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 ele é